Bom, e já que o BBB21 começa hoje, eu trago pra vocês três opções de perfumes BBB. Bons, bonitos e baratos, tá bom? Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje eu trago três opções de perfumes masculinos BBB. E são cheirosos assim, olha, sem agredir o bolso, né? Se você gosta desse tipo de tema, não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e eu conto com vocês pra fazer o seguinte comentário. Qual é o perfume BBB da sua coleção que você mais gosta? Aquele que é bom, que é baratinho, que todo mundo te elogia por onde você passa? Pode ser perfume importado, nacional, não tem problema, tá? Deixa aqui nos comentários e bora começar. Bom, eu vou por ordem de preço pra vocês, ordem de valor, tá bom? Do mais barato pro mais caro e o último perfume tá com cupom de desconto especial que vale só pra hoje, tá? Se segura na cadeira aí. Já pensou você pagar R$ 47,90 e ter um cheiro muito parecido com o grande perfume clássico moderno da Chanel, o Blood Chanel? Pois é isso que eu trago pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Essa opção aqui de um perfume importado baratinho que custa R$ 47,90, mas fica ainda mais barato, que tem cupom de desconto lá no site da Giro Ofertas, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. É o perfume Shadow, é o Cuba Shadow. Esse perfume é muito parecido com o Blood Chanel, vai trazer os acordes mais aromáticos, tem gengibre, tem hortelã, tem toranja, tem uma base amadeirada, não é tão incensado quanto é o perfume da Chanel, né? Esse super perfume que todo mundo sabe que é um campeão de elogios, né? Por onde você passa, todo mundo te elogia utilizando o Blood Chanel. E isso acontece também com o Cuba Shadow, só que é um perfume assim, gente, a performance dele não é tão alta. Você vai precisar reaplicar aí a cada 4 horas, a cada 5 horas, mas é um perfume delicioso, lembra muito o Blood Chanel. Você pode utilizar todos os dias, é um perfume bem versátil, bem aromático. Você pode utilizar com camiseta, com calça jeans, com camisa polo, de dia, de noite, no encontro romântico, ele vai muito bem, topíssimo, num preço muito acessível. E embora não tenha grande performance em termos de fixação, de projeção, é bem baratinho. Você já compra aí dois frascos do perfume, faz estoque dele aí, que você não vai ficar na mão de jeito nenhum, gente. Vale muito a pena ter esse perfuminho aqui na coleção. Olha, o próximo eu tenho certeza que vai fazer um sucesso muito grande na comunidade perfumística. É um perfume novo que eu trago pra vocês aqui na minha coleção e que lembra muito esse perfume aqui. Considerado um dos perfumes mais românticos entre os perfumes masculinos importados, o La Nuit de L'Homme de Yves Saint Laurent. Tem só um pouquinho aqui no frasco, tá? E finalmente encontrei o perfume, assim, que é parecido com ele e custa bem baratinho, gente. Em primeira mão vou trazer pra vocês aqui essa fragrância que custa pouco mais de 53 reais e ainda fica mais barato, tá? Tem cupom de desconto lá no site da Guiauniche. Essa fragrância aqui, olha, é o perfume Nautley Desire. Perfume masculino da NG Perfumes. Dá uma olhada aqui no frasco dele, que bonito. É um frasco bem pesado, tem um vidro bem espesso, especialmente aqui na base. Uma coloração mais fumê. A tampa é de plástico, assim, bem, não vou dizer assim, de altíssima qualidade, né? É uma tampa que condiz, assim, com o preço do perfume de 53,90, mas é bonita. Uma tampa bonita. Olha só o borrifador. Funciona bem. Nossa, e é impressionante a semelhança, a similaridade que esse perfume tem com o La Nuit de L'Homme, gente. Você sente cardamomo, você sente lavanda, você sente esse leve polvoroso, essa coisa um pouco mais amadeirada, macia, que tá na base da fragrância, com madeiras também. É um perfume que não tem grande durabilidade na pele. A cada quatro horas, cinco horas, você vai precisar reaplicar novamente. Mas você tem que lembrar o seguinte. Esse perfume Equidive Saint Laurent deve custar hoje aí na casa de uns 500 reais. Sabe, 600 reais. É um perfume muito, muito caro. Então, na dúvida, você que gosta muito dessa fragrância, compra esse perfume aqui. Já compra os dois frasquinhos, deixa aí na sua coleção, deixa no seu guarda-roupa, tá? Toda vez que quiser utilizar a fragrância, pá, já vai nesse perfume aqui que é um inspirado de boa qualidade. É um perfume importado que tem boa qualidade de ingredientes, de construção, de matérias-primas e tem uma semelhança realmente muito grande. Não é um clone, mas se parece bastante, lembra realmente bastante o que tá presente aqui nesse super clássico da perfumaria masculina, tá? Pensou em perfume romântico, sedutor, atraente, pra usar num encontro romântico, pra agradar a pessoa que você vai encontrar? Pensou em lá no Idelom. E aqui, tem uma versãozinha bem baratinha dele, menos de 53 reais no site da Guiauniche. Perfume BBB, tá bom? E a última dica que eu trago pra vocês é de um perfume espetacular, que tá com 15% de desconto, mas só hoje, gente. Em comemoração aí ao aniversário da cidade de São Paulo, tem um cupom de desconto especial pro Brasil todo, tá? É, todos juntos 15. Acho que é isso mesmo. Tá no site da Indebox, o cupom vale pra todos os perfumes do site. Não só isso que eu vou mostrar, perfumes masculinos e femininos, só que vale só as 23h59 de hoje. Se você estiver assistindo amanhã, num futuro próximo, sinto muito, você perdeu esse desconto, tá? Eu vou trazer pra vocês esse daqui, gente. É o Codicidoro, inspirado no Armani Code Absolute Gold. Esse rótulo assim, prateado, que você tá vendo aqui, aí tá vendo? Agora focou melhor. Bom, quando você vê, assim, essa tarja prateada, é de uma edição limitada que o pessoal da Indebox tá trabalhando agora. Como o Armani Code Absolute Gold é um perfume de Armani em edição limitada, ele é um flunker do Armani Code Absolute tradicional, então o Gold deve sair de cena em breve, a Indebox resolveu lançar essa linha de edições especiais também. Então, vira e mexe, eles vão estar lançando algum tipo de fragrância diferenciada, ou em edição limitada, edição especial, com esse rótulo, né? Com esse lance, assim, diferenciado, numa caixa branca também, toda diferente. É que a caixa não tá aqui. Uma hora eu vou fazer a resenha dele completa pra vocês, vocês vão entender. Esse perfume é incrível. É um perfume maravilhoso, gente. É um oriental amadeirado, bem abaunilhado, bem ambarado, bastante fava tonka, tem um toquezinho de íris presente aqui, é um perfume resinoso, um perfume romântico, atraente, sedutor, especiado quente, uma fragrância extremamente sexy. E é uma bomba, tá? Esse perfume, ao contrário dos outros dois que eu falei, é um perfume que fixa e projeta bastante. É um perfume que, se você, assim, não dosar as borrifadas, se der uma exagerada aí, meu Deus do céu, o pessoal vai até ficar meio incomodado. Porque ele é um perfume que chama bastante atenção, diria, inclusive, que ele é um perfume baladeiro. Perfume pra você que quer deixar rastro, chamar atenção por onde passa. E tem uma semelhança com o Armani Code Absolu Gold, que é uma coisa fora do comum. A In The Box Perfumes já tem o Codice Uno, inspirado no Armani Code Absolu. Eu digo pra vocês que o Codice Douro, essa edição especial, é ainda mais parecido com a sua inspiração com o perfume importado Armani Code Absolu Gold. É uma semelhança acima de 90%. Uma coisa impressionante, só que é um perfume bem adocicado, bem quente, bem noturno. Não é perfume pra uso no dia a dia, ambiente de trabalho, ele pode ser um pouco invasivo demais. Mas balada, encontros românticos, festinha com os amigos, barzinho e tudo mais, assim que passar a pandemia, uma hora vai passar, né? Se você quiser chamar atenção, tá aqui. Esse perfume tá custando agora R$129,90, mas tem 15% de desconto. Você vai lá, coloca o cupom e tá valendo só hoje pra esse e pra todos os perfumes masculinos e femininos do site, tá bom? Tá aí, três dicas de perfumes BBB. Bons, bonitos e baratos em homenagem ao BBB21 que começa hoje. Você gosta do BBB ou não? Gosta de Big Brother, não gosta? Pode deixar aqui nos comentários também, não tem problema não. Aqui vale tudo. A gente fala de perfumaria, dá pitaco nos programas, não tem problema. Vocês comandam tudo aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aqui do Juninho Barreiros e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!